Aô moçada, eu sou o Arliveira e eu a Karina, vamos fazer hoje o tutorial do passo básico, dança calte para todos galera, aqui no canal Arliveira é o seu canal da dança, então bora? Bora dançar? Partiu! Bora! Bora lá! Então galera, esse passinho ele é feito frente e verso, tá? É um passo bem tranquilo, bem marcado e dúvidas, pode chamar aí no inbox, no Facebook, no Instagram, no YouTube, aonde você preferir, entre em contato com a Sia o Arliveira, partiu? Opa, bora lá! Vamos lá! Abre a direita, cruza a direita atrás da esquerda, abre novamente a direita e repete o mesmo movimento, quica atrás da direita, abre a esquerda, puxando a perna direita para trás, agora vamos andar com a direita para frente e bater na coxa por dentro da esquerda, voltando o pé para trás, tá galera? Vamos fazer mais uma vez bem detalhado, tá? Então o primeiro movimento, direita à frente, esquerda à frente, gira completo, pisa com a direita à frente novamente, volta completo, abre a direita, cruza a direita atrás, abre a esquerda e quica com a ponta direita. Repete para a esquerda, repete para a esquerda, repete para a esquerda, abre a esquerda, pisa atrás da direita, para a frente, bate na coxa por dentro da esquerda. Agora vamos descer a esquerda, agora vamos descer a esquerda, esse é o ponto mais crítico desse passo, é a girada para você ficar ao contrário, então vamos ficar bem ligado nos movimentos. A perna direita, a perna direita, vocês vão jogar ela ao contrário, tá? Pesando de costas, você vai voltar à direita novamente para trás, agora você vira com a esquerda para frente e a esquerda novamente ao contrário e abre a direita. Esse é um pouco complexo essa girada, então vou fazer novamente para vocês, tá? Bateu na esquerda, puxa por dentro, desce a perna esquerda, perna direita, vira 180, volta a perna direita para trás, agora a esquerda vira 180, a esquerda novamente 180, certo? Essa é a girada, abre a perna direita, fecha a perna direita, abre a perna direita, fecha a perna direita por trás, abre a esquerda, fecha na frente, abre a esquerda novamente, cruza por trás. Dá dois chutes lateral, um, dois, e começa o passo, vou fazer de costas completo para vocês, para não se confundir, né? Bora então? Vamos fazer de costas. Então vamos lá. Primeiro movimento, lembra galera, perna direita na frente à esquerda, esquerda na frente à direita, roda completo, pisa direita na frente à esquerda, volta completo, abre a direita, joga a direita para trás, abre a esquerda, quica com a ponta direita, repete para o outro lado, abre, fecha, abre, quica, abre a esquerda, perna direita para trás, pisa para frente, bate na coxa por dentro da esquerda, pisando atrás. Agora a girada galera, vira 180 para a direita, bota a direita para trás, 180 para a esquerda duas vezes, um, dois, abre a lateral, um, frente, dois, cruza atrás, abre, fecha, cruza atrás, dois, chute lateral, direito e esquerda. E começa o passo novamente. Vamos esquentar o trem agora? Vamos, fazer o direitão? Então pode. Esse foi mais um passo a passo do passo básico. Projeto de dança country para todos. Vem dançar com a gente. Galera que nos segue aí, siga nossos canais, o Arliveira, o Facebook, Instagram, YouTube. Tamo junto. Tchau, obrigado. Tchau, tchau, tchau.